Pedir vocês também mais cautela ao passar pelo pessoal que está trabalhando na nossa pavimentação asfáltica. Muita poeira, muito risco, muito perigo. Vocês podem passar por cima de um mesmo outro carro aí, ó. Vocês não teve cautela aqui pra transitar aqui nessa rodovia. Roda mesmo com os farol acesos, beleza? Tem essa inteligência aí pra ajudar a vocês mesmo. Não se colidir com os outros aí. Não se colidir com os outros.